Música Oi pessoal Na aula de hoje vamos fazer o botão de rosa com rococó em crochê Vejam só que bacana esse botão Bem legal pra gente aplicar aí nos mais variados tipos de trabalho Confira agora a lista de materiais Música Iniciamos o nosso botão fazendo quatro correntinhas Laçada na agulha faço na primeira correntinha um ponto alto E vou trabalhar dentro dessa primeira correntinha Mais quatro pontos altos Então dois Três E quatro Ficamos no total com cinco Pois contamos as correntinhas iniciais como um ponto Agora viro o meu trabalho lá do avesso de frente pra mim E faço cinco correntinhas Prendo lá no primeiro ponto com um ponto baixo Então fiquei em cima dos pontos altos com uma argola com cinco correntinhas Viro novamente pro lado direito Aqui nós temos os pontos logo abaixo da argola Eu vou trabalhar aqui fazendo duas correntinhas Só pra prender aqui no meio desses pontos na base Então olha como vamos fazer Fiz as duas correntinhas Jogo a argola pra trás E aqui temos um, dois, três pontos No ponto central conto um, dois O segundo é o central Deixando um pra um lado, outro pro outro Prendo nesse central Com um ponto baixo É importante jogar a argolinha lá pra trás Pra que a gente não prenda ela junto com o ponto A argolinha tem que ficar solta Pois depois vamos usar pra fazer a base do botão Onde o botão vai ficar encostado e forma o biquinho Aqui eu subo seis correntes Uma, duas, três, quatro, cinco e seis Fiquei com as seis correntes Eu conto uma, duas, três Nessa terceira, contando de baixo pra cima Eu vou colocar oito pontos altos Contando as correntinhas já como um ponto Então temos um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete E oito Todos juntos nessa mesma correntinha Laçada na agulha, ó Não faço correntes aqui E já vou diretamente pra próxima correntinha Onde novamente vamos trabalhar mais oito pontos altos juntos Dentro dessa mesma correntinha Logo abaixo temos mais uma correntinha E novamente vamos repetir o mesmo processo Depois que eu terminar os oito pontos altos nessa correntinha Que estamos trabalhando agora Vou fazer mais oito na próxima Então ficaremos com oito Na próxima mais oito E na de baixo mais oito No total vinte e quatro pontos altos Depois de finalizar os vinte e quatro pontos Olha só como o botãozinho já enrola Então eu terminei ele aqui E quando eu olho Eu tenho a argola solta Então eu viro assim, ó O botãozinho lá com o começo, ó Da pontinha Onde nós iniciamos de frente pra mim Deito esse botãozinho E quando a gente deita A gente consegue ver a argola lá atrás Então diretamente, ó Não faço correntinhas, nada Deitei o botãozinho só pra facilitar a confecção E eu vou começar a trabalhar lá dentro da argola Em pontos altos Vou fazer três pontos altos Fiz os três pontos altos Agora vou trabalhar três pontos altos duplos Sendo que no terceiro eu vou prender o botão Então vamos fazer dois Duas laçadinhas na agulha Novamente Duas laçadinhas na agulha E faço o meu ponto alto duplo Então esse já é o segundo Por que que nós vamos prender agora no terceiro? Quando eu for lavar o meu botão Ao ficar pisando em cima Se eu não prendo Ele vai perdendo o formato Então o que eu faço? Eu vou enrolar o meu botãozinho E eu quero que ele fique sempre assim Com esse formato Então duas laçadinhas na agulha Enrolei ele ali com a mão Depois das duas laçadinhas Eu passo a vir o botãozinho aqui pra frente E eu passo dentro de duas, três laçadinhas Na parte de trás do botão Não preciso contar É só pra que ele fique preso Então passei por ali E passo agora na argola Então tenho que passar pelos dois Tanto pelo botão Quanto pela argola E aí sim faço o meu ponto alto duplo O meu terceiro ponto alto duplo Depois que eu fiz O botãozinho já está preso Eu dou uma puxadinha Pra aparecer uma parte da argola Trabalho aqui três correntinhas Prendo com baixíssimo Na primeira laçadinha do ponto Formando um ponto picô Agora vamos trabalhar ainda dentro da argola Três duplos E três altos Fiz os três duplos Agora vou trabalhar os três pontos altos Depois que eu trabalhei os três altos Faço um ponto baixo E já finalizamos o nosso botão Aqui eu vou fazer três correntinhas Só pra chegar no ponto Onde começamos Onde temos a outra pontinha Então fiz as três correntes E prendo com ponto baixíssimo Lá naquela primeira correntinha Só pra fechar o trabalho mesmo Agora vou cortar o meu fio E volto trabalhando com a cor verde Bem, aqui já temos o nosso botãozinho finalizado Agora vamos fazer o cabo Vou virar aqui o botão de ponta cabeça Pra ficar com a parte de baixo dele Lá onde começamos as correntinhas iniciais Virada pra mim Pra que a gente possa iniciar por aqui Pelo cabinho Então prendo um ponto baixo E vamos trabalhar correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze Fiz as quinze correntinhas Olha, ele está penduradinho lá O que vou trabalhar agora? Faço Uma, duas laçadinhas na agulha Conto uma, duas, três, quatro E na quinta correntinha Vou trabalhar um ponto alto duplo Três laçadinhas na agulha Volto nessa mesma correntinha E vou trabalhar um ponto alto triplo Três laçadinhas Tirando de duas em duas Agora eu faço Uma, duas, três correntinhas E fecho Com um ponto baixíssimo Formando um picô Faço Um ponto alto triplo Três laçadinhas na agulha Tirando de duas em duas Laçadas Igual o duplo Um ponto alto duplo Duas laçadinhas na agulha Também tirando de duas em duas Laçadas E aqui faço Quatro correntinhas Prendo Com um ponto baixíssimo Bem onde iniciamos a folha Já temos aqui Uma folhinha pronta Agora trabalho Mais quinze correntinhas E vamos trabalhar Mais uma folhinha Fiz mais uma folha As quinze correntinhas E fiz a folha Repetindo o mesmo processo Da primeira Agora eu vou trabalhar Vinte correntes Pra voltar na carreira Formando o cabinho Fiz as vinte correntinhas Conto Uma, duas E na terceira Vou começar a trabalhar Ponto baixíssimo Passo a agulha Na próxima correntinha E prendo Passo a agulha E prendo Passo a agulha E prendo Eu vou trabalhar Dessa forma Até passar aqui Da primeira folhinha Quando eu chegar aqui No meio Entre uma folha E outra Nós vamos trabalhar Uma folha Que fica Pro outro lado Bem, cheguei aqui Entre uma folha E outra Que eu nem preciso contar É só pra você Desencontrar Mesmo as folhas Então faço aqui Quatro correntes Duas laçadinhas Na agulha Volto nesse mesmo ponto E trabalho Um ponto alto duplo Três laçadinhas Na agulha E faço Um ponto alto Triplo Agora O picô Um Duas Três correntinhas Prendo Duas Três laçadinhas Na agulha Pra fazer Um ponto alto Triplo E agora Vamos trabalhar Duas laçadinhas Pra fazer O ponto alto Duplo E quatro correntes Pra fechar A nossa folha Nesse mesmo ponto Fechei Fechei a folhinha Agora Trabalho Em ponto Baixíssimo Até chegar Lá No botãozinho Vou percorrendo Correntinha Por correntinha Até chegar Aqui no botãozinho Onde vamos Arrematar Bem Aqui eu já Cheguei lá No pezinho Do botão Cortei O meu fio E aqui Pra ele ficar Bem presinho E mais bonitinho Eu passo Algumas vezes O fio Aqui por dentro Do botão E volto Ele lá Na correntinha Porque dá a impressão Que ele tá Mais gordinho Igual a gente vê No botão de rosa Mesmo Essa parte Aqui do cabinho Ela sai mais Gordinha Aqui de cima Do que na parte De baixo Então vou fazer isso Passo aqui Passo lá no botão Por isso que eu deixei Aqui uns 15 20 centímetros Do fio Pra que a gente Possa fazer Também esse movimento Vou passando Passei lá no cabo Passo lá No botão Onde nós iniciamos O verde Passo pra cá Passo pra lá E ele vai andando Aqui Depois que nós passamos Algumas vezes É só arrematar O fio E eu volto Mostrando pra vocês O nosso botãozinho Já finalizado Bem pessoal Aqui já o nosso botão Finalizado Arrematado E pronto Pra ser aplicado Nos mais variados Tipos de trabalho Eu espero que vocês Tenham gostado Da aula de hoje Não se esqueçam De clicar aqui embaixo No vídeo E dar um joinha Pra professora Simone E você que ainda não se inscreveu No meu canal do Youtube Se inscreva Pra que você receba Semanalmente Todas as novidades Que gravo E até a nossa próxima aula Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON